E aí galera bem-vindos aí o canal vlog Thiago Nunes hoje com vocês vou mostrar um pouquinho o parque ambiental localizado aqui no Capivari de Baixo um localzinho bem legalzinho hoje domingo solzinho aí bombando tá lotado 5 horas da tarde tá lotado um parque dá um panorâmico aí show de bola toda a extensão aqui do parque que é o parque da Tractebel agora é eletro sul né que gera energia aí pra região e parte do Brasil a criançada brincando o lugarzinho bem contraído eu sou mais idoso lá no fundo é o banheiro tem uns laguinhos tem tudo lá o a o 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 Tchau, tchau. Aqui o pessoal gosta de fazer bastante piquenique, tem um restaurante aqui no fundo, é bem legal uma graminha verde aqui, show de bola, é pra fazer altos piqueniques e passar o domingo com a família. Aqui o pessoal, a Tractebel expõe algumas peças aqui utilizadas na usina. Controle, ar de controle, função do equipamento é acionar o compressor para produzir o ar de controle para abastecer o sistema. Aqui tem várias peças, essa aqui eu nem imagino o que é, não tem placa indicando o que é, mas deve ser bem cara. Olha, essa aqui é outra peça, aliás, tem duas peças aqui. Essa da direita é um transformador elevador do precipitador eletrostático. Ô barbaridade, isso aí vai custar uma nota. Só pelo nome. Esse aqui é um transformador, né, de rede. Acho que é isso que a gente vê no post. É, transformador de rede de distribuição elétrica trifásica. 1983. Isso aqui é um submarino. A boca do bicho aí. Não tem indicando o que é isso aqui. Bem tenso. Aqui tem outra peça. Não imagino o que é isso aí. Mas é isso aí pessoal. Obrigado por quem chegou até aqui, assistiu o canal. Não esqueça de deixar seu likezinho, se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu.